Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você Como que você coloca A sua localização atual Nos seus vídeos Quando você estiver gravando com o seu celular Ou fazendo algum vlog Em algum bairro Em algum local Em algum shopping Então, quando você instalar esse aplicativo No seu celular, que é uma câmera É como se fosse A câmera do celular Um exemplo, como se fosse A câmera do celular Vou abrir aqui a câmera do celular Então É como se você estivesse usando Essa câmera Mas, só que esse aplicativo Ele já tem um adicional muito top Que ele vai colocar A sua localização Quando você estiver Locomovendo o seu carro, o seu veículo Sua moto Ou simplesmente Você estiver caminhando e gravando Em algum lugar Então vai estar aparecendo A sua localização atual Que você pode ver Que é basicamente Aqui, ó Aqui você pode ver Que eu estava gravando No centro daqui De Uberaba Centro da cidade de Uberaba Você pode ver Que tem aqui Marcado aqui Centro Centro Uberaba Ou seja Rua Governador Valadares Centro Uberaba Então Na medida que eu passava Lá no centro de Uberaba E nas ruas Aparecia o nome da rua E o bairro que eu estava Que é praticamente O centro de Uberaba É um bairro, né Considerado como um bairro E vai mostrando o número Próximo que eu vou passando Deixa eu até passar um pouquinho Para frente aqui Desse vídeo Deixa eu ver aqui Se mudou alguma coisa Não, nesse vídeo aqui Não mudou não Porque eu fiquei parado Mas deixa eu voltar aqui E mostrar para você Aqui, ó Em meus vídeos, né Mostrar para vocês Mais detalhes Já vou mostrar aqui para você Como que você vai baixar Esse aplicativo E adicionar ele aí É No seu celular Para você poder fazer Seus vlogs Olha só Aqui eu estava Na rua Madre José, né Aqui, ó Aí marcando aqui Abadia Você pode ver que está Marcando ali Abadia Uberaba, Minas Gerais Número 66 Então isso é muito bacana, pessoal Deixa eu voltar aqui E mostrar um outro vídeo Para você Que eu gravei, né É um vídeo maior Em modo paisagem Que é esse vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui Né Eu gravei ele Ó, vou passar para frente aqui, ó Que na medida que eu vou Passando para frente Esse vídeo Você pode ver que mostra lá Avenida Leopoldinho de Oliveira Né Bairro de Estados Unidos Tá Deixa eu passar um pouquinho Mais para frente Vamos ver se mudou o bairro Ainda está lá Avenida Leopoldinho de Oliveira Estados Unidos É mais só que já mudou O número de localização Então isso é muito bacana Na medida que você põe Ah, vou passar numa rua tal Aqui No endereço próximo Ao endereço tal Ele já vai mostrando Entendeu? Então isso é muito bacana Que as informações Já ficam aí no vídeo, né E quem, né Quer ver o seu vídeo Quer saber Onde você está passando Para conhecer o bar Conhecer a cidade Né Então Tem essas informações aí Para ela Então o que você vai fazer Você vai simplesmente Vim aqui na Play Store, tá Você vê na Play Store E aqui na busca Você vai colocar assim Câmera Tá De vídeo Com Mapa Tá Câmera de vídeo Com mapa Aí você faz Essa busca Essa busca Aqui E qual que é o aplicativo Desses daqui Tem vários, pessoal Mas o que eu mais Me adaptei Foi essa aqui, ó Você está vendo aqui, ó Foi esse aqui Que eu mais me adaptei, tá Então Eu vou clicar nele aqui, pessoal E você pode ver Que ele já está aqui Que ele já está baixado, tá E aqui tem algumas avaliações Né Alguém gosta Alguém não gosta E aqui eu vou abrir ele Então quando você está lá Você vai abrir ele, tá Aí está abrindo aqui Provavelmente vai aparecer Alguma propaganda chata, né Vai aparecer alguma propaganda Aí Hoje em dia Os aplicativos Estão vindo tudo com propaganda Né, pessoal Complicado, né Beleza Então pronto Aqui eu já estou em modo foto Você pode tirar foto Com localização, tá E você pode tirar Gravar vídeo Né Com localização também Então Como que você vai fazer Para aparecer Aqui Os seus dados Ó Você pode ver que aqui Já está aparecendo Uma localização minha, né Pessoal Já está aparecendo aqui Uma localização E aqui eu seleciono, tá Eu vou selecionar aqui, ó Essas seleções aqui, né E você pode fazer com que Venha aparecer O número A rua O bairro E a cidade, tá Então aí você seleciona aí O que você quiser Que apareça, tá Pessoal Deixa eu voltar aqui, ó Vou salvar Lembrando, pessoal A sua localização aqui O seu GPS Localizador Tem que estar ativo Porque senão Não vai aparecer As informações, tá Então aqui, ó Nesse mapazinho, tá Você seleciona aqui As opções E aqui também Editar Você coloca aqui, ó Aparecer mapa Atitude Coordenadas Bússola Você seleciona aqui O que você quer Que apareça Lá No seu aplicativo, tá Aí apareceu aqui Mais essa propaganda Chata Aí vai aparecer Tudo aqui, ó Tá Uberaba MG Né A data Tudo mais Aí tem várias Configurações Que vai ficar O seu critério Vai aparecer Hora também E você coloca aí Aqui, ó Você pode ver Que tem uns formatos De horas aqui O dia Data Tudo certinho Você seleciona O seu melhor formato Aí, tá Pessoal Então Baixem aí Faz as suas configurações Grave alguns vídeos Se tiver alguma dúvida Eu quero que vocês Que vocês comentem Aqui nos comentários Se ficou alguma dúvida E eu vou trazer Um outro vídeo aí Pra vocês Beleza? Então Um forte abraço Até mais Fui